Salve, salve, nação forroseira! O Osto Brasileiro na área! Olha, pastor, aqui me deixando um abraço ao meu parceiro Francis Lopes. Lembrar vocês que a live dele será dia 10 às 16 horas. É, tudo junto e misturado. E a nossa live é dia 13, sábado dia 13 às 20 horas. Então, live Francis Lopes, dia 10 às 16 horas. E a nossa, dia 13, sábado às 20 horas. Então, é, forró, até umas horas, Francis Lopes. Tamo juntos, abraço, sucesso, meu parceiro!